Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quantum. Lembrando a você que a TV Saúde Quantum é um programa semanal. Todas as segundas-feiras eu respondo a uma pergunta. Então se você tem algum questionamento sobre alguma área da sua vida ligada à questão de saúde, de transformação pessoal, de prosperidade, manda uma pergunta que será um prazer poder responder para você. Quem sabe na próxima semana eu não estou respondendo a sua pergunta aqui. E a pergunta de hoje é o seguinte, é do Antônio Jorge Moura, que é repórter, editor em Jornal da Bahia, do Jornal do Brasil e do Globo. A pergunta dele é o seguinte, qual a conexão que existe entre o salto quântico do corpo e da mente com o nosso espírito, com a dimensão, a essência espiritual da pessoa? Olha, muito boa a pergunta, Antônio. Olha, na verdade, a perspectiva que a gente trabalha é que na verdade não tem nada separado, está tudo interconectado. Então o nosso corpo, a nossa mente, hoje até a ciência não trata mais corpo e mente, corpo e mente, é corpo e mente, é uma coisa só. Você pensou, afeta o corpo, houve alguma transformação no corpo, afeta a mente. Da mesma coisa, da mesma forma, a dimensão espiritual da existência, é da mesma forma como a dimensão física da existência, tudo isso está interligado. Eu costumo dizer, na verdade, a nossa existência é como se fosse uma mesa de quatro pernas, né? Então é a matéria, é o pensamento, são as emoções e a dimensão espiritual do mundo invisível. Então veja que aqui em torno de nós, aparentemente está tudo aqui invisível, aparentemente não está acontecendo nada, mas se eu solto esse celular, ele cai. Ele cai porque tem um campo aqui de energia, no caso o campo gravitacional, que o Albert Einstein dá uma interpretação diferente a partir da teoria da relatividade geral. Então o mundo espiritual está associado ao mundo invisível, está associado ao potencial humano. E o salto quântico na mente está associado à nossa mudança de percepção. Ela está associada a a gente ter um estilo de vida que seja favorável ao nosso propósito de vida, à nossa missão de vida, à nossa saúde, a ter uma vida mais saudável, a ter uma vida mais próspera. E para acessar esse novo campo de percepção, eu tenho que mudar o meu estado vibracional. Só que o meu estado vibracional, que é a forma predominante como eu penso e como eu sinto, quem emite um campo eletromagnético, ele vai se conectar a essa dimensão espiritual da existência. A dimensão do mundo invisível. Porque o universo está exatamente nos respondendo. A dimensão espiritual é o seguinte, não há julgamento no mundo espiritual. Na verdade o mundo espiritual está o tempo todo nos convidando para a evolução a partir dos nossos próprios referenciais. Por que a partir dos próprios referenciais? Porque o que eu estou atraindo para a minha vida é o que eu sou. É o que eu sou. As pessoas que eu atraio para a minha vida são as pessoas que estão sendo atraídas pelo meu estado vibracional predominante. Então no momento que eu tenho consciência disso, eu vou qualificar a minha vibração. Porque a minha vibração está sendo emanada para todo o universo. É exatamente um campo eletromagnético. A ciência está comprovando isso. É daí que vem a lei da atração. E o que é a lei da atração? É o universo, é o universo inteligente, é essa dimensão espiritual da existência nos devolvendo a nossa própria criação. Nós estamos criando a nossa realidade o tempo todo. E à medida que eu qualifico, à medida que eu dou um salto quântico na mente, ou seja, à medida que eu assumo a inteira responsabilidade por tudo que me acontece, à medida que eu qualifico a minha alimentação, à medida que eu qualifico o meu pensamento, a minha forma de sentir, a minha forma de estar no mundo, eu estou me conectando a uma dimensão espiritual da existência e atraindo as melhores condições para mim mesmo. Então fica aí a reflexão. Se você gostou, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida. E para mais informações sobre o meu trabalho, dê um pulo lá no nosso site, o www.portalsaudequanto.com.br E se tiver uma pergunta, deixe aí. Quem sabe na próxima TV a gente está respondendo aqui. Então um grande abraço e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.